Desembarcou agora há pouco no aeroporto de Campo Grande um menino de 3 anos que teve a mãe assassinada pelo padrasto no dia 12 de setembro em Sergipe. Ele vem acompanhado pelo pai biológico que teve a guarda concedida pela justiça após um período de adaptação monitorado pelo conselho tutelar. A criança foi encontrada abandonada em uma estrada depois que a mãe Simone de Oliveira Godói foi assassinada e esquartejada pelo companheiro Juscelino de Góes na cidade de Carira, interior de Sergipe. O casal residia anteriormente em Mato Grosso do Sul no município de Guia Lopes da Laguna. O pai biológico que mora em Bonito viajou para Sergipe a pedido do conselho tutelar. Durante duas semanas, pai e filho passaram por um período de adaptação e agora a justiça de Sergipe liberou os dois para retornarem a Mato Grosso do Sul.